O Matias, esse é o seu novo quadro que você comprou? Que regula bonita, R$4.500. R$4.500? Sim. Bonito? Bonito? Vou deixar aqui, que tá tocando o telefone. Vou deixar aqui. Só cuida dele. Você vai lá atender a Carla? Tá bom, então. Que que é isso, meu Deus? Você está saindo em cima do quadro do Matias? E agora, Matias? Meu Deus do céu! Vai, 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 vai. Vai de volta, meu Deus do céu! Que que é isso? Olha só! Olha a Luciane, o que ela é capaz de fazer. Vai passar em cima do Matias agora! Sai, Matias! Corre! Para aí, Matias. Pronto? Pronto. Pronto, né? Acabou a destruição? Pronto. E aí, ficou bom? Ficou bom o filme? Coitado do quadro! O quadro é bom, tá?